Música Galera, um rapazinho pior de Novo Paraíso Tirar aqui na alça, acabou vai tirar Novo Paraíso aqui, ó Coletado, pé e bico, ó Hoje, quinta-feira, cinco e meia da tarde Pé e bico, meu filho José Eduardo Valeu, galera do grupo Quinta-feira, cinco e meia da tarde Curiol Paraíso Música E aí galera, um rapazinho de Novo Paraíso Hoje, cinco e meia da tarde Meu amigo Jacques, tamo aí na luta Novo Paraíso veio bem, viu? Aí ó, quinta-feira Cinco e meia da tarde Música E aí galera, um rapazinho de Novo Paraíso Hoje, aqui ó, quinta-feira Seis horas da tarde Meu amigo José Eduardo Paulo Rião, proprietário do Curiol Valeu Música Tchau Tchau